Fala aí meu amigo investidor, fala seu Solano, como vai você nessa manhã maravilhosa? Solana aí na casa do 6634, aqui na Binance 6722 centavos, que alta da Solana, eu falava falando ainda pra vocês, Solana 500 dólares, pode anotar aí no próximo Outseason, Solana então tá, pode anotar, 28.2 bilhões de market cap, fornecimento circulante o mesmo, 2.3 bilhão de volume nas últimas 24 horas, até o topo histórico 291%, 259 é o topo histórico tá pessoal, quando eu falava que ela tava a 29 centavos, eu falo pessoal, vai dar 10x a Solana, 10x até a topo histórico, galera, quem pegou, pegou, quem não pegou, agora vai ser mais difícil, doido pra ver a Solana fazer um pullback, pra ver se eu boto uma Solana na carteira também, ela tá nos meus trades de oportunidade, tá, porque se ela bater no suporte mais abaixo, eu vou entrar comprando como se não houvesse o amanhã com a expectativa de forte alta, a Solana nesse ano tá subindo 400%, 398, 400%, nos últimos 30 dias tá subindo 14%, e no dia de hoje tá caindo 6.20, 6.42%, eu sou o Raomaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal, olhem bem para este gráfico aqui, do que que ele precisa de pullback, meus amigos, pra mim a melhor compra estaria nos 61.8 de Fibo, tá, onde é o 61.8 de Fibo, exatamente nos 40 doletas, chegamos a bater a máxima de 77 doletas, daria um trade de 100%, o ideal mesmo é comprar na média móvel de 20 nos 36, porque se ela voltar a testar esse topo, você aí garante 100% de alta, eu acho muito, mas muito interessante, até porque se ela for lá nos 360 dólares com rompimento do topo histórico, você faria aí a bagatela de 10x, tá, então a gente tem a Solana aí que pode ainda fazer um pullback antes da próxima alta, os indicadores da Solana estão aqui em tendência de alta, MACD, Estocástico, RSI, Vortex, todos sobrecomprados no semanal, isso já liga o meu sinal de alerta de necessidade de pullback, o que que você vai olhar? você vai olhar para o gráfico diário, para este canal de alta aqui, meus senhores, ó, deixa eu tirar esse Fibonacci, tá, e aí você vai ficar setado nesse canal de alta aqui, ó, enquanto não perder este canal de alta, tá, você pode continuar dentro de Solana, se perder esse canal de alta, a probabilidade de testar 53, a probabilidade de testar 37, a probabilidade de até testar os 29, que eu acho muito improvável, a gente tá falando aí de uma queda de 50%, mas eu acredito que há sim a necessidade de pullback, a criptomoeda tá muito esticada, isso aqui nem é uma bandeira, porque a alta tá muito íngreme, veja, a gente vem sendo guiado pela média móvel de 20 períodos, veja, desde o seu start de explosão de alta, em nenhum momento ela conseguiu fechar abaixo da média móvel de 20 e confirmar no candle seguinte, aqui tentou fechar abaixo, no candle seguinte deu compra, aqui tentou fechar abaixo, no candle seguinte deu compra, aqui fechou perto, no candle seguinte deu compra, aqui testou a média de 20, se manter o padrão amanhã a gente possivelmente vai ter um dia comprado, tá, mas se trabalhar, fechar um candle e fechar um segundo candle abaixo da média de 20, aí você pode, é, ficar de olho na Solana, porque pode ficar mais perigosa, mas enquanto ela estiver acima da média de 20, segue a alta, só se ela perder a média de 20, aí ela muda o padrão autista muito forte, e o candle do semanal pode sim ser um inside bar, e o próximo semana reverter pra alta, romper o topo e ir embora, então muito cuidado, porque o mercado está em forte alta. Essa é minha análise da Solana, se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui!